. . . . . Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha que lugar bacana Sem dinheiro Prepare-se para fazer um entorno na rotatória a 800 metros Vamos lá Vamos lá Vamos lá Na rotatória pegando a quarta saída Pegue a quarta saída Novo cálculo da rota A 200 metros dobre à direita Mercado do preço bom E a sova e a hortifruti Estamos em Baoba E confectaria Toquinha Vamos ver de lá Paraíso agora Estamos em Baoba Isso Ué O que foi? Deve ter que cair Caramba É que saiu aqui Entre na próxima à direita Bateria Vai Será que eu Para na sombra e olha Eu vou parar Espera aí Uma paradinha aqui Para ver uma coisa Uma paradinha aqui Acho que já voltou Só aquela paradinha que deu Aquela cortada que deu Tá certo É isso mesmo Vambora Vambora O que que é isso? Por que que estão descarregando? Ai, tá bem desligado Você também Fica acabando na rua Pronto Eu não acredito nisso Vambora Veio só na bateria Esqueci de ligar ele Prepare-se para fazer o retorno em 750 metros Pare de tossir Pare de tossir já É próximo setado Vimba 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 Estrada Municipal em Barroba Pará O país é aqui mesmo Certo, foi entendido Tem umas casas aqui, deve ser condomínio de gente rica Chacras Aqueles lugares que pobres são indo pra trabalhar Olha Faça o retorno No portal da cidade Tudo quem vem de lá pra cá Novo cálculo da roda Certo 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 Podia dar um sinalzinho, né? Que dá pra passar, né? Ah, eu não sei porquê Não arriscaria também Ah, mas o cara tá falando que pode Porque é pequeno bem cálculo Que bom Tinha que ser um atrás do outro E agora nesses pedacinhos aqui Deve ser tudo cheio de curva, mas é difícil Que dá pra passar Só um joão Só um joão Vamos lá tomar café Fézinho Forca Fézinho Porque quer dizer o quê? Porque a gente fica aí, né? É? Pode ir, né? Vai Tietchan Vai você Tô indo Tô falando com o azulinho encerrado aqui Você vê o cara retinha Ele tem dentro dessa obra, tá vendo como é lindo lá? Vai ficar te segurando lá pra aqui É que tem que ir pra cima ou não? É que tem que ir pra cima ou não? É Quanto bicho aí Ai fala pra cima bicho Fala só Não quero expressar nada Parece que é doido É uma coisa que eu tenho que pagar Depois eu tenho que comprar demais Não, não Foi aí Aparece no vídeo Não, não, aqui no sul também É melhor que ele fique bombado A gente dá um reflexo forte no vídeo No vídeo Obrigado por tentar rodar Se eu tivesse colocado esse suporte um pouquinho mais pra cá ele ficava bem agitado Eu não fui isso porque achei que ia te atrapalhar ele Mas se planejar ele não Sabendo que ele funciona bem Tudo certinho Vamos dar um lugar especial pra ele